Será que esse lance não tem o zoom? Será que é o sistema? Então eu sou obrigado a pegar uma câmera de torcida para poder ver e ter a minha opinião. É por isso que muitas vezes eu entendo a revolta do Abel, porque ele é esse tipo de coisa que acontece, e ninguém enfatiza isso. As pessoas falam que o Abel reclama, mas ele tem uma câmera que fica em cima dele, a câmera dá o zoom nele, faz até em câmera lenta para conseguir ter a leitura labial. Olha só. E agora dessa vez a câmera é no João Martins. Também a câmera é um zoom perfeito. E aí o mais curioso é que a TV não mostra o lance, o replay, e nem o zoom em câmera lenta. Então eu ficaria muito feliz se nos próximos jogos o zoom pudesse ter um foco maior nos lances do jogo. E quando eu falo sistema, eu não estou acusando ninguém, e nem dizendo que existe uma lei de conspiração, tá? Na realidade eu só queria que esse sistema de captação de câmeras funcionasse melhor. Por que será que esse lance não tem replay? Por que será que esse lance não tem o zoom? Será que é o sistema? Rapaziada, quem quiser seguir a página do amigo aqui, chama Verde Insuportável. Eu já trouxe para cá algumas outras vezes, né? Antes de mais nada, quando surge... Esse aqui é uma continuação, é uma continuidade do último vídeo do Insta Verde TV. Vídeo mais curto, mas só para mostrar para vocês que essa imagem, se analisada no VAR, era a pênalti para o Palmeiras. Obrigado. Lembrando, inclusive, que não é uma reclamação isso aqui. Não é nenhum choro, nenhuma reclamação. É uma constatação de que há erros de todos os lados, né? E o Palmeiras também é prejudicado. Porque ontem eu achei um absurdo o vídeo que a gente soltou da declaração do Marçal querendo dizer, insinuar que o Palmeiras reclama, ou seja, que através da figura do Abel o Palmeiras reclama sendo beneficiado. Inclusive, ele fala que o Palmeiras foi beneficiado contra o Grêmio, contra o próprio Grêmio. Então, esse lance eu fui procurar aqui nos melhores momentos e de verdade nos melhores momentos do GE e de verdade eu não achei. Eu não achei. Eu estou aqui nos melhores momentos. Não achei. Também vou ser bem sincero com vocês 798 mil visualizações e não vi aqui nos comentários ninguém reclamando. Não vi. Mas lá na nossa live de intervalo tinha sim gente reclamando que não ia passar essa imagem nos melhores momentos. E o que aconteceu nos melhores momentos do intervalo de jogo? E realmente não passou. Eu estou aqui por direitos autorais. A gente aqui nessa plataforma a gente não pode estar colocando as imagens mas realmente não tem. Tem o gol perdido do Veiga. tem o próprio gol perdido do Hendrik tem o cruzamento que o Hendrik não alcançou tem o gol do Grêmio logo no começo do jogo para vocês terem uma noção como não tem os melhores momentos aqui estão tão picotados que ele tem 3 minutos e 37 só apenas. E sai o gol do Grêmio aqui dos 3 minutos e 37 o gol do Grêmio ele toma nos melhores momentos do primeiro tempo vamos ver quantos segundos aqui estou colocando aqui só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Ele toma aqui 31 segundos 33, 34, 35, 36, 37 40 segundos praticamente dos melhores momentos do primeiro tempo. Sendo que depois tem essa jogada do Palmeiras de escanteio tem essa jogada aqui aí já está em 45 segundos tem a falta do Veiga aos 24 minutos que aí já toma aqui está vendo? 51 segundos aí tem e vocês vão entender por que eu estou trazendo esse vídeo aqui aí tem o gol do Veiga perdido aí o gol perdido do Veiga aos 29 minutos e aos 56 segundos aqui então o Veiga perde o gol e aí eles reprisam aí tem uma jogada aí tem uma jogada do Grêmio aos 39 minutos e aí aqui nessa jogada do Grêmio que já vai ser um contra-ataque do Palmeiras e vai ter o ataque do Palmeiras aos 51 minutos é um cruzamento para dentro da área e está aí ou seja acaba o primeiro tempo aos 1 minuto e 20 e já inicia os melhores momentos do segundo tempo mas não teve análise não teve análise não teve nenhum tipo de de análise a respeito disso inclusive deixa eu ver se essa análise aqui é sobre isso não não teve análise da imprensa não teve ninguém reclamando sobre o lance por que? porque quem gera a imagem para o VAR inclusive são esses caras aqui eles que geram a imagem para o VAR e se na hora da partida não foi chamado atenção não foi ao VAR a transmissão se sente no direito e no conforto no direito e no conforto de não reprisar o lance tá? então esse lance acaba não sendo analisado ele fica deixado de lado e faz parecer né? que não aconteceu nada quando? volto a dizer atualizando aqui a página de novo esse lance aqui se analisado em VAR é pênalti e ponto aí o que o que o amigo diz aqui a gente depende agora de uma câmera da torcida a gente depende da gente tá de olho em tudo de uma câmera da torcida porque a gente não tem certeza se a câmera das transmissões não escondem jogadas como essa o que eu fico tranquilo se vocês voltarem lá na nossa live de intervalo da roxinha que fica gravado lá o pessoal tava falando olha não vai transmitir não vai reprisar aquele lance e aí o que ele chama atenção aqui é muito pertinente você tem duas câmeras com slow motion no Abel e no João Martins pra você pegar detalhes da fala você é uma transmissão de futebol você tem duas câmeras no técnico e no auxiliar você teve aquela câmera cinematográfica a gente pode colocar aqui a câmera do GE é cinematográfica no Marçal também é legal a gente mostrar isso daqui pra não parecer uma coisa unilateral olha só a câmera é maravilhosa meu irmão é cinematográfica as duas câmeras principalmente essa do Marçal olha a qualidade dessa câmera você tem uma câmera cinematográfica é cinematográfica na beira de campo pra pegar a saída do jogador em detalhe pra sua transmissão e você não tem algumas câmeras pra pegar imagens importantes durante o jogo ou seja o que que a transmissão no Brasil ela quer o que que vende nessa transmissão são os detalhes do campo de jogo ou são os detalhes que de repente são menos importantes e determinantes pro resultado final do campo de jogo então rapaziada queria saber a sua opinião deixa aqui embaixo nos comentários se inscreve aqui também no Não Importa o Que Digam vê o vídeo que eu publiquei lá no Insta Verde esse aqui é um vídeo continuação do último vídeo que eu publiquei lá tamo junto um avante palestra se inscreve aqui no canal ativa o sininho e até a próxima e até a próxima e até a próxima